No começo, meia dúzia de casas, na maioria malacabadas A violência no lugar tava distante, tranquilidade e paz, quase constante Mas evoluir é natural, é nem que seja para o mal As formas se multiplicaram, muitos moleques agora se casaram Muito tempo se passou, muita coisa que mudou, daquele tempo pouco sobrou Vários manos desvirtuaram, e no caminho do mal ingressaram Como se fosse hoje, ainda me lembro, quando chegava mês de dezembro Mapa de pipas no ar Vários moleque corriam sem parar, aquele mesmo moleque que só pensava em brincar Agora pipa uma merda que vai o matar Agora pipa uma merda que vai o matar Mais um bairro pobre 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 Crimesidade cotidiana agora é natural Mais um bairro pobre 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 Crimesidade cotidiana agora é natural Você como eu sabe qual é o baque, que injuri e não poder impedir Que de bombeira mais humano se acabe, que de bombeira mais humano se mate Na infância, amizade verdadeira, falsidade agora é coisa corriqueira Hoje em dia amigo por dinheiro, segue você apenas pelo cheiro Tem muito sangue e suga, que além de tudo nunca muda Muito otário gasta o que não tem, anda na onda se veste bem Mas esquece do fundamental, saco vazio não para em pé Em pé, ré, assim que é, ré, assim que é, mano bota a fé Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre Esperança, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre Com visitas cotidianas agora é natural, as vezes tento achar um culpado Procurar saber o que deu errado Porque muitos seguiram o outro lado Porque muitos seguiram o caminho errado Ontem de madrugada fizeram o meu varal Roubaram quase nada, mas que me deixe enfurecido É que o filho da p*** deve ser meu conhecido Quer roubar, roubar direito, não leva o pouco do pobre Procura quem tem dinheiro, levar um par de tênis usado A essa hora o dinheiro já foi queimado Fez a loucura de mais algum aloprado Ladrão de galinha safrado Comparado ao resto, isso não é nada Já vi muitos que morreram em trentas erradas Surpreendido nas ruas por uma calada São desses tipos que contam vantagem Mas que sempre perde a viagem Mas que sempre, sempre, sempre perde a viagem Não é preciso falar gíria para ser da malandragem É preciso ter coragem e não fazer bobagem Malandragem de verdade é viver Malandragem de verdade é saber viver Mais um bairro pobre 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 Vila vitória Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Lago não mudou do número de casas No volume de quebradas Mas o pobre continua sem era nem beira E pela estrada de terra, sempre come poeira E quando chove, segura a lama Barraco alagado, lá se vai a grana Que humilde trabalhador Conquistou com sangue e suor Nessa discriminação, nessa humilhação Casa de rico tem bairro, condomínio e labela Barraco de pobre, haha Nasce mais uma favela Mais um bairro pobre 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 Crimes e idosos cotidiano agora é natural Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Crimes e idosos cotidiano agora é natural Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Mais um bairro pobre Só mais um, igual a tantos outros por aí Bairro pobre, é bairro pobre em qualquer lugar Tem que saber entrar e chegar Respeita pra ser respeitado